As meninas são legais São meninas E ser E ser Vem, 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 vim, vem Vim, vem, 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 vem Vim, vem, vem Vim, vem, vem, vem Vir, vem, vem Senta aqui Fica aqui Olha, eles não vão na mão na forma, eu vou agotar É, ninguém É, ninguém vai mudar É raiva então Que tá te fazendo, é raiva que tu fez isso Tás a meter raiva à frente O cabecinho do ombro O dedo aqueceu E aí Irmão no jefe Você vai só buscar um marido cabelista Depois vai no seu Se você ir buscar um marido cabelista Que não vai conseguir ter pagamento Eu não tenho Não, sim, não tem Eu não tenho